Fala na São Rubro Negra, tá começando mais um vídeo de bastidores aqui na Flá TV. Flamengo 5x3 no Bahia, aqui no Pituaçu. Teve gol do Arrascaíta, teve gol do Everton Ribeiro, teve gol do Pedro e mais três pontos pro Flamengo na tabela do Brasileiro. As imagens exclusivas dessa vitória você confere agora aqui na Flá TV. Vem com a gente! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL Do Flamengo E que gol De pé em pé Alegria da torcida rubro-negra Isso é mais que um clube É religião É raça Amor Paixão Primeiro tempo movimentado do Vito Azul A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E segundo tempo Olha o Megão A Rascaeta dominou Passou o Pedro Rocha É pra ele Cruzou pro Rasca Olha o quinto É pra comemorar GOOOOOOOL Gol do Flamengo, uruguaio mais querido do Brasil, Arrascaeta para o fundo da rede. O Flamengo, uruguaio mais querido. 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 Nação, estamos aqui com o Flamengo, uruguaio mais querido. O Flamengo, uruguaio mais querido. O Flamengo, uruguaio mais querido. Agora é assim, olha. Arrasca, dois gols e uma assistência nessa vitória linda aqui fora de casa. Como é que você sai desse jogo? Muito feliz, principalmente porque a gente fez um grande jogo. Criamos muito, concluímos bem. Então, acho que a gente, o que trabalhou hoje, fizemos dentro do campo. Mas foram três pontos. A gente tem que continuar melhorando para, se a gente quer aspirar para ser campeão de novo. A gente tem que estar o mais perfeito possível a cada jogo. Mas, com certeza, hoje foi uma vitória muito importante. Desde que o Isla chegou, você é um dos jogadores mais próximos dele. E hoje ele te deu uma assistência. Como é que foi comemorar com ele? O que você falou com ele? Não, fiquei feliz. Feliz por ele, porque fez um grande jogo hoje. Cobrei um pouquinho ele, porque eu também coloquei uma bola para ele fazer o gol. Mas ficou um pouquinho alto. Mas é um grande jogador, que tem uma potência incrível. E, com certeza, vai achar muito a nós. Nação, a gente está aqui com o Renê. Jogou de lateral direita na última, três pontos. Jogou de lateral esquerda, três pontos. Está dando certo, né? É, graças a Deus o time vem na crescente, muito boa. Acho que, dependendo de quem está jogando, estamos conseguindo assimilar bem o que o professor vem pedindo. Agora é continuar nessa pegada aí. Sábado já tem outro jogo aí, enquanto nós subimos na tabela e em busca da liderança aqui, que é o que todos queremos. Nação, eu estou aqui com o Pedro, que fez o gol mais rápido do campeonato. Acho que você nunca deve ter feito um desse, né? Não, foi... Foi quanto tempo ali? Pô, não sei. Menos de dois minutos. Menos de dois minutos. Acho que foi o gol mais rápido também da minha carreira. Um lance ali no estado, né? Porque o zagueiro estava com a bola dominada, deu no goleiro, eu fui esperto ali e apertei. E acreditei na jogada, né? Mas feliz demais pelo gol, pela participação da equipe, que é o mais importante, a vitória, né? E pouco depois você fez outro gol, que a bola bateu nas duas traves. O pessoal que estava ali assistindo o jogo, ficou assim na expectativa para entrar, quando entrou, com aquela explosão. Eu também fiquei na expectativa. Parecia que passaram dez minutos ali antes da bola entrar. Mas, graças a Deus, foi um belo gol, né? Mas, como eu falei, o time foi muito bem no jogo. Jogamos muito bem e, graças a Deus, saímos com a vitória. Não, é muito bom voltar a ser titular, marcar gols e ver o time marcando cinco gols numa partida, né? O que você pode dizer aí do entrosamento da equipe? Com certeza. Fomos muito bem ali no ataque, conseguimos fazer cinco gols. Agora é trabalhar na semana para ver o que tem para melhorar, para evoluir, que sempre tem algumas coisas para evoluir. Mas feliz demais por essa vitória, por voltar a marcar com a camisa do Flamengo e continuar dando essa sequência aí no Campeonato Brasileiro. Então é isso, nação. A gente encerra os bastidores aqui dessa vitória contra o Bahia no Pituassu. E a gente encerra como? Flá TV? Mais Flamengo para você. É isso, valeu. Tamo junto. Tchau.